Na Band FM, quem ama não esquece. Quando passamos por um momento ruim na vida, nós ficamos tristes, com raiva, e só conseguimos perguntar o porquê daquilo. Mas já parou pra pensar que tudo, tudo tem um motivo pra acontecer e que talvez só lá na frente a gente descubra? Eu sei que às vezes é difícil de acreditar, mas depois de ouvir a minha história, você talvez entenda do que eu tô falando. O André era dono de um bar, bar que eu frequentava e nós vivíamos conversando. Até que um dia a gente se encontrou em outro bar. E como ele não estava trabalhando, a gente acabou ficando. Eu nunca tinha imaginado o André assim, dessa forma. Mas aquela noite realmente foi muito especial. Tão especial que não parou por ali. Nós continuamos nos encontrando e a nossa relação foi evoluindo. Mas eu sou uma pessoa que gosto de tudo bem certinho. E eu queria saber exatamente o que a gente tinha. Como assim que a gente é? Ué, a gente tá ficando, tá se conhecendo. Tá. Curtindo a vida, não sei. O que você quer? Eu quero algo sério. É isso que eu quero. Ou é ou não é. Ou a gente tá junto ou a gente não tá junto. Pra mim não tem, sabe, esse meio termo, esse negócio. Se você não quer nada sério, a gente termina logo as coisas e aí cada um segue sua vida. Pra mim é assim. Mas peraí. Calma. Ó, eu quero ficar com você. Eu quero. Claro que eu quero. Então a partir de agora, a gente tá namorando. A gente tá namorando pra valer. E assim foi. Não teve um pedido oficial nem nada. Não foi romântico, fofo. Mas o que importava era o nosso amor. E que agora nós estaríamos juntos oficialmente. E nós estávamos super bem. A gente tinha uma relação muito boa, saudável e de muito respeito. Ai, eu tava nas nuvens com ele. Nas nuvens até chegar a nossa primeira briga. Nossa. Foi tão boba. Mas que me deixou um tanto quanto preocupada por ele ter tido uma reação muito exagerada. Foi assim. Um dia eu falei pra ele, brincando até, com a mão na barriga, que tinha um bebê crescendo ali. Gente, ele não gostou nada, nada. Tomou um susto. Já saiu dizendo que não queria filho, que ainda não tava pronto. Foi estranho. Aquilo foi estranho. Eu fiquei, sim, um pouco chocada com aquele desespero todo dele. Eu também, claro, não tava pronta pra ser mãe. Mas ele reagiu de uma forma muito bruta, muito estranha. Enfim, passou, né? Mas olha só como as coisas são. Quem diria que ia acontecer ou que aconteceu logo em seguida? Alguns dias depois dessa briga, a minha menstruação atrasou. Eu confesso que eu nem fiquei tão preocupada. Eu tava de TPM, com alguns sintomas característicos e achei até que tava tudo normal. Mas aí passou uma, duas semanas e nada. Aí sim eu comecei a me preocupar de verdade. Eu fui fazer um exame naquela angústia toda e assim que eu vi aquele positivo, eu fiquei completamente desesperada. Claro, né? Na hora só me veio aquela brincadeira de uns dias antes. Meu Deus do céu. Só fazia três meses que eu tava com o André. Três meses. Era cedo demais e eu não sabia o que fazer com aquela notícia. Eu fiquei morrendo de medo de contar pra ele. E todo tipo de pensamento me passava pela cabeça. todo, todo. Eu realmente não sabia como dizer pra ele. Mas eu também não tinha escolha, né? O que foi, Sarah? Você tá me assustando, sabia? O que é que tanto você tem pra falar e... tem que ser pessoalmente. Esse jeito que você tá falando. Aconteceu alguma coisa? Fala logo, vai. Claro, aconteceu. Claro que aconteceu. Mas me fala logo. Olha, eu... Eu vou entender. Se você quiser terminar tudo depois... Depois do que eu tenho pra te falar. Mas... Mas fala logo, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Sabe o que que é? Fala. Eu tô grávida. E dessa vez não é brincadeira. É isso. É sério? É, é sério. Olha aqui, peraí. Você não tá brincando comigo de novo, né? Não, não tô. Pelo amor de Deus. Porque se você tiver, eu vou... Aí eu vou ficar bravo. Agora, se você tá falando sério... Se você tá falando a verdade... Você... Você tem certeza? Eu vou ser pai de verdade? É isso. Meu Deus. Sarah, a gente pode... A gente pode morar junto. O quê? Vamos ver o quartinho do bebê. Vamos ver as coisas todas. Eu... Eu... Eu não tô acreditando. É verdade mesmo. Eu só sei que eu não tava entendendo mais nada. Eu esperava uma reação totalmente diferente. E fiquei muito surpresa com aquela alegria toda dele. Ele ficou tão feliz que até chorou de emoção. Dá pra acreditar num negócio desse? Ele chorou de emoção. Em poucos dias, ele mudou totalmente de opinião. E eu nem preciso dizer... Que... Ai... Fiquei muito aliviada com isso, né? Nós já começamos a planejar tudo. E já ficamos super ansiosos pela chegada daquele bebê. Em menos de seis meses, a gente já tinha alugado uma casa. Enquanto já estávamos construindo a nossa futura casa. Nossas famílias, os amigos. Todo mundo ficou tão feliz. Aliás, as nossas famílias se davam muito bem. E sabe quando tudo parece um sonho? Minha gravidez, então? Nossa. Corria perfeitamente. Sem dor, sem enjoo. Nenhuma preocupação. Nada, nada, nada. A Maria Clara já chutava tanto a minha barriga. Era uma delícia. Era muito gostoso. Claro que nós fizemos tudo o que a gente tinha direito, né? Estava tudo pronto. O bercinho, a mala da maternidade estava feita. E quando eu estava com oito meses, com aquele barrigão, nós fizemos um chá de bebê. Foi tudo tão bonito, tão lindo. Mas aí naquela madrugada, naquela madrugada, depois de limpar a casa toda, depois da festa que aconteceu, eu acordei com a barriga meio estranha. Eu não sei explicar. Parecia que estava meio caída para o lado, não sei. Estava estranho. Aquilo nunca tinha acontecido. Mas eu não achei realmente que fosse algo sério. Então eu fui para a cama. Eu voltei a dormir. E assim que eu acordei, a barriga parece que caiu para o outro lado. Parecia que a Maria Clara não estava se mexendo, sabe? Eu ficava ali cutucando. Eu ficava tentando ver se ela reagia, mas nada. Nada acontecia. Eu comecei a ficar preocupada. Apesar de não sentir nenhuma dor, O André dizia que não era nada. Mas eu sentia, sabe? Mãe sabe, mãe sente. Eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia. Então eu pedi para ir para o hospital. E eu já levei a minha malinha, porque na minha cabeça, a Maria Clara nasceria naquele dia, né? Chegando no hospital, eu fui fazer alguns exames. E, bom, o médico ficou tentando. Me virava para lá, me virava para cá e nada. A gente não ouviu o coraçãozinho da Maria Clara bater. Por mais que ele mexesse, só tinha aquele silêncio. Um silêncio. Assustador. Veio um outro médico. Tentou. E eu me lembro, sabe? Me lembro bem do rosto daquele segundo médico. Eu posso jurar que eu vi os olhos dele. Cheios de lágrimas. Eu posso jurar. Eu perguntava desesperada pela minha filha. E ele... Ele não conseguia olhar para mim. Sabe? Ele não olhava nos meus olhos. Ele chamou o André de canto. Falou alguma coisa. E o rosto do meu marido mudou. É. Não precisava nem falar mais nada. Eu já sabia que a notícia não era boa. Nós ainda ficamos horas esperando o médico chamar gente para... Dar um resultado final. Apesar de ter certeza. Sempre sobra aquela esperança, né? Mas aí quando nos chamaram no consultório... Era isso. Era isso. A minha pequena... A minha filhinha... Ela tinha falecido. Eu... Nunca vou esquecer desse dia. Nunca. Nunca vou esquecer desse momento. Dessa dor. Eu queria morrer junto com ela. Eu queria fugir. Me enfiar em algum buraco. E nunca mais sair dali. Nunca mais. Eu chorava de uma maneira... Como eu nunca tinha chorado na minha vida. E... Como se não bastasse. Como se não bastasse todo o sofrimento. Eu ainda soube... Que eu teria que induzir o parto da minha filha sem vida. Para que ela saísse... De dentro de mim. É cruel demais. É cruel. É cruel. É desumano. Eu nem sei de onde eu tirei forças para passar por tudo isso. Não sei. Eu nem sei de onde eu fiz. 24 horas. Foram 24 horas de parto normal. O André nem pôde ficar comigo, ele... Ele ficou no corredor do hospital com a minha mãe. Cada um sofrendo de um lado. Ele chorava abraçado. Com a bolsa da maternidade na mão. Vendo as coisinhas todas lá. E eu conseguia ouvir de dentro da sala onde ele estava. Nossa. A Maria Clara nasceu tão linda. Linda, gente. Linda. Ela parecia um anjo. Parecia... Parecia que ela estava dormindo, sabe? Eu fui a única pessoa a ouvir. Fui a única pessoa a segurar. Aquele... Aqueles cabelinhos pretos. Lindo, lindo. Uma sensação. Ai, uma sensação. No dia seguinte... O pesadelo ainda não tinha acabado. E nós precisamos... Fazer o funeral dela. Era um dia mais difícil que o outro. Eu chorei por dias. O André chorou junto. E os dois tentavam... Dar força um pro outro, sabe? Por incrível que pareça... Todo esse sofrimento que a gente passou... Acabou fortalecendo essa nossa relação. Depois de uns dias, eu fui em alguns médicos para investigar... O que é que poderia ter acontecido. Porque até então... A gente não sabia o motivo da Maria Clara ter falecido. Muitos exames. Muitas consultas. E aí... Eu acabei descobrindo que eu tenho... Trombofilia. O que dificulta muito uma gestação saudável. Por isso, se eu quisesse engravidar de novo... Eu tinha que estar ciente que seria de altíssimo risco. Que poderia acontecer uma tragédia de novo. Era uma decisão difícil demais, né? Mas a gente queria. A gente pensava demais nisso em ter um outro filho. A gente tinha se apaixonado pela ideia de sermos pais. Pode até parecer loucura para você que está ouvindo, mas... Era a nossa vontade. Era o que a gente queria. Você ouviu o que o médico disse. A gente pode nem conseguir engravidar ou pode acontecer tudo de novo. Eu ouvi, eu sei, eu ouvi. Olha, Sarah, é você. É você que vai carregar o nosso bebê. Então, você é que vai decidir. Eu sei. Você que vai... É com você, sabe? Você sabe dos riscos. Eu sei, eu sei. Eu sei de tudo o que a gente pode passar. Eu sei de tudo, mas... Eu não posso deixar de lado essa vontade e esse amor. É uma necessidade, entende? Eu quero arriscar. Eu quero tentar de tudo para ter um filho com você, entendeu? Eu também quero um filho com você. Se você estiver pronta e se você quiser, eu estou com você. A gente corre atrás. A gente faz o tratamento. A escolha é sua. E eu te apoio em qualquer decisão que você tomar. Eu pensei. Eu pensei muito e não foi nada fácil. Mas eu decidi que eu queria arriscar, sim. Eu tinha certeza daquilo. E eu fui atrás de todos os tratamentos necessários. Depois de alguns meses, eu já estava liberada para tentar engravidar de novo. Olha, eu nem sei como explicar. Mas não demorou nem um mês para que eu engravidasse novamente. Gente, dessa vez, eu engravidei da Manuela. A diferença é que dessa vez, quando eu soube que eu estava grávida, não teve medo, não teve preocupação, só teve alegria. Uma felicidade que invadiu meu coração de uma forma que eu não consigo nem... Eu não consigo nem explicar aqui. A gente queria tanto aquela menina. A gente queria tanto essa filha. Quando eu contei para o André, ele não parava de chorar. Ele é meio bruto, sabe? Para demonstrar emoção, então nem se fala. Então, quando ele faz, é porque é para valer mesmo. Por conta da minha situação, eu fazia exames atrás de exames, toda semana. O André era um baita companheiro. Ele aplicava remédio em mim, todos os dias, com uma injeção na minha barriga. E, claro, a gente vivia muito tenso. Eu colocava a mão na barriga toda hora. O medo de acontecer tudo de novo era enorme. E olha que foi corrido, viu? Durante a gravidez, a gente trocou de casa, fomos para uma casa maior. E até nos casamos. Só no civil. Não teve festa, não teve nada. Mas, olha, foi um momento tão lindo. Na primeira noite, na casa nova, eu comecei a sentir muitas dores. A minha barriga ficou dura. Apesar do medo. Minha mãe disse que isso significava que era a hora da minha filha nascer. Na dúvida, né, eu fui correndo para o hospital. Fiz os exames e... A minha mãe estava certa. A minha mãe estava certa. A minha filha estava chegando. Foram horas de parto. E tudo valeu a pena. A nossa filha nasceu. A nossa filha nasceu linda. Saudável. Nossa. Indescritível. É indescritível a sensação de ser mãe. De segurar a sua criança nos braços. Naquele momento, nós nos tornamos as pessoas mais felizes, mais realizadas desse mundo, entende? A nossa maior alegria, o nosso maior sonho, tudo ali, ao nosso alcance. Depois de tanto sofrimento, tudo tinha dado certo. Hoje, a Manoela vai fazer oito aninhos. Nós vivemos na casa que construímos e, aos poucos, vamos deixando-la melhor. Fazendo uma reforma aqui, uma reforma ali. E, por mim, eu teria mais filhos. Mas a vida vai dificultando as coisas. Com o passar do tempo, passei a ter alguns sintomas complicados e aí eu descobri que eu tenho esclerose múltipla. Passar por todo aquele tratamento outra vez me deixaria em um risco muito alto. E, hoje, eu tenho uma criança que depende de mim, né? Eu não posso correr risco de não estar aqui pra ela. Perder um filho, como eu perdi, é doloroso demais. E, às vezes, é difícil da gente entender. Mas eu confio nos planos de Deus. E eu entendo que tudo acontece por alguma razão. Eu precisei, por algum motivo, passar por tudo isso. A minha visão sobre a vida mudou muito e eu passei a entender que tudo passa rápido demais. Além disso, eu me uni ainda mais ao meu esposo. E, sinceramente, eu não sei o que seria de mim sem ele. O André esteve comigo o tempo todo, me apoiando, me ajudando ou apenas chorando do meu lado. Mas, principalmente, ele esteve pra comemorar as boas coisas que aconteceram. Hoje somos completos e eu só queria finalizar dizendo que eu o amo demais. Demais mesmo. Amo demais o André, as nossas filhas, a Maria Clara e a Manuela. Amo demais o André? Amo demais o André? Legenda Adriana Zanotto